Fala galera, beleza? Ficina do Lucas aqui. Chegou mais encomenda pra mim, LEGO. Se não me engano, essa vídeo veio seis minifiguras, incluindo algumas de Spider-Man Home. Eu acabei de acordar e já chegou. Então eu vou abrir logo aqui com vocês, sem enrolação, pra fazer um vídeo mais curto. Vamos ver aqui o que vem, galera. Vamos ver. Essa minha tesoura tá muito cega, mano. Aí. Aí, vamos ver o que vem aqui. Doutor Estranho. Olha só, galera. Doutor Estranho. Muito top mesmo, mano. Que foda. Eu queria muito pegar ele, porque eu já tinha um. Mas eu queria pegar essa versão aqui, ó. Mas vai ter o novo filme também dele. E aqui tá o resto delas todas, né, mano? Aqui tá todas elas. Deixa eu abrir aqui. Boa. Deixa eu ver mais rápido. Tô pegando uma por uma aqui. Vamos ver. Homem de Ferro, galera. Eu peguei a marca... Não me lembro se é a 85, mas é do Ultimato. Eu queria muito ela. Ah, do Ultimato. Muito top, mano. Muito linda. Vamos pegar o próximo aqui. Ah, velho. Olha só, mano. O duende do Spider-Man Noe Home. Já vem com o planador. Com a bomba. Eu vou montar tudo depois pra vocês. E venho aqui já mostrando o veredito. Tá ligado? Vamos lá. Tem mais, hein, galera. Homem-Areia. Olha esse Homem-Areia aqui, mano. Eu queria muito ele. Também do Noe Home. Eu vou usar ele como do Noe Home, né? Sensacional, hein? Muito lindo. Muito lindo. Vamos ver. Tem mais aqui. Tem mais um aqui, galera. Vamos ver quem é. Ele mesmo. Homem-Aranha Noe. Eu pedi também. Pra completar todos os meus Spiders aí, né, galera? Muito lindo também. Então, obviamente, são esses. Não chegou ainda. Tá faltando um. Que é o do... Que é o do... De volta ao lá. Mas ele vai chegar separado. Então, cara. Eu pedi da Shopping isso aqui. Chegou muito rápido pra mim. Chegou em... Dez dias. Então, cara. Eu tô muito feliz. Eu vou montar tudo. E depois eu venho aqui com o Veredito mostrar tudo. Beleza? Bom, galera. Isso aqui é o final do review pra vocês. Vou mostrar pra vocês de um por um agora. Eu tô gravando esse vídeo aqui uns... Sete dias depois. Eu demorei pra gravar esse vídeo pra vocês. Então, vamos lá. Vou começar com o Noe aqui pra vocês. Deixa eu mostrar bem pra vocês aqui na câmera. Cara, eu achei sensacional. E pelo preço que eu dei nele. Eu achei muito bacana. E lembrando. Eu vou fazer um vídeo mostrando todos os meus Spiders. Que eu já tenho na coleção. Esse aqui é o Noe. Eu achei perfeito. Muito bem feito. Vamos pro próximo. Aqui, ó. Um Homem de Ferro. Muito bonito também, galera. Você não tem noção da consistência, cara. Eu tenho o Lego original aqui. É igualzinho. Não tem rebarba. Não tem nada, galera. É muito bem feito mesmo. Então, galera. Já peço pra vocês. Se inscreve no canal. Divulgue o vídeo aí pros seus amigos. Pra ficarem sabendo toda vez do vídeo novo. Assina o sininho. Esse Doutor Estranho aqui. Eu já tinha um. Mas eu tive que comprar outro, tá, galera? Porque... O que eu tinha eu já não tava muito satisfeito com ele, né? Deixa eu mostrar aqui de perto. Aqui, vocês. Já não tava muito satisfeito com o que eu tinha. Então, eu decidi comprar outro. Doutor Estranho. E esse aqui é bem melhor do que o que eu tinha. E agora vai ter o novo filme dele também, né? Então, eu precisava comprar um novo. Comprei aqui também. O Duende, né? A nova versão dele. Eu já tenho a versão antiga. Já tem vídeo no canal. Review aí no canal. E essa aqui é a versão... A versão do Noe Home. Que fica do jeito... O traje dele fica assim depois, né? Muito legal também. E também comprei o Homem-Areia. Esse Homem-Areia que eu vou representar aí de como Noe Homem. Porque você sabe que Noe Homem ele só... Ele fica só em areia, tá? E nos três formas... Só no finalzinho que aparece ele... De forma humana. Então, eu decidi comprar esse aqui mesmo. Pra estar representando aqui. Esse Homem-Areia do Noe Homem. E em breve, galera. Vai estar chegando aí pra mim. O Doutor Octopus. Do Spider-Man Noe Homem. E já tem alguns lagos que chegou do Noe Homem aqui também. Que é o Elétrico, o Largatro. Também chegou outro Spider pra mim. Então, eu vou fazer o resto do review. Vou esperar bater uma visualização nesse canal aqui. Nesse vídeo. E assim que bater uma boa visualização aqui nesse vídeo. Sei lá, umas 50, 100. Eu já vou postar o outro, beleza? Então, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Desse review. Se gostaram, não esqueçam de deixar o like. E se inscrever no canal pra me ajudar, galera. Tamo junto. E é nóis, galera. E é nóis, galera.